Olá amigos, boa tarde. Está começando agora o Notícias em Debate pela TVB, a recorde da mais importante região do Estado. São quase 7 milhões de habitantes que moram nesta região e que recebem as imagens da melhor programação regional. Você sabe, começamos agora, logo depois vem o TVB Notícias, depois o Balanço Geral e à noite, às 15h para as 8h, tem o SP Record. Tudo informando o que acontece na nossa região. Não perdendo o foco nacional e estadual, que sobretudo nessa época de crise, chega à tona. E hoje o nosso programa vai ser diferente. Nós estamos, convidamos e já está aqui comigo nos estúdios da TVB Record, uma pessoa muitíssimo conhecida no Brasil inteiro, mas especialmente na nossa região, que como empresário, ele resolveu investir aqui na nossa região. E é um homem de comunicação também, que inclusive tem programa na casa. Você vai conhecer, é só mostrar o rosto dele, você sabe quem é. O nosso convidado de hoje é esse aqui, pode mostrar. Ah lá, Carlos Cunha. Vamos fazer um programa diferente. E depois, ainda no final do programa, tem uma surpresa, né? Ele vai ficar aqui nos dois primeiros blocos, mas no último bloco é uma surpresa especial, que a gente vai trazer para o senhor e para a senhora que assistem o nosso programa diariamente. Carlos Cunha, boa tarde, que prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Faz tempo que eu estou com vontade de vir aqui bater esse papo com você. A gente conversa sempre longe das câmeras, né? Mas hoje vamos ter oportunidade de falar aquilo que a gente fala longe das câmeras, mas aqui para o telespectador esclarecer sobre o automobilismo, que não deixa de ser política, né? Com certeza. Você sabe que tem política, o caso do CBA, que cuida do automobilismo, como é no futebol, né? Quem é que não faz política, né? Tudo tem política. Tudo bom, tem política. Todos nós somos políticos, né? É, o problema é o seguinte, é que a gente tem política boa e política ruim, né? É. Então a gente tem que tentar separar o joio do trigo para ficar com a política boa. E o pior é isso, né? Que nós estamos fora e tentando fazer essa política boa fora. Fora. Mas quem é bom e está fazendo essa política boa fora, não está entrando para a política para tentar brigar e fazer isso com isso. Aliás, sobre isso, um passarinho uma vez me falou que teve uma ocasião que você, inclusive, foi sondado para ser candidato a prefeito da cidade de Paulínia, onde você tem uma empresa, uma loja lá de automóveis, que você teria sido sondado. E esse mesmo passarinho falou, olha, como é que seria uma ideia boa? O cara é empresário vitorioso, quem sabe na política não ia dar certo também. Chegou a ser, foi verdade isso? Chegaram a sondar você, né? Quase. Sabe quando falta, faltou um pouquinho de coragem da minha parte, né? Eu acabei sendo covarde até na definição. Me deram um prazo para definir. E é nessa última eleição. E realmente, hoje, depois de toda a situação que aconteceu em Paulínia, que vem acontecendo em Paulínia, às vezes eu me arrependo, né? Tinha que ter entrado mesmo e botado a cara para bater, porque às vezes você precisa fazer isso, né? Tem hora que você tem que tomar uma atitude. Mas eu, no fim, fiquei numa dúvida enorme e fiquei com medo de entrar na política. No final foi isso. Bom, nunca é tarde, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Continuo, não sei, na próxima. De repente... Estou na mesma pressão, muita gente falando comigo. Eu estou até filiado a um partido em Paulínia. E, não sei, estou estudando, pensando muito. Os meus filhos não querem, são contra. Não, o pai não vai entrar nisso, vai dar confusão, você já não tem tempo. Eu trabalho bastante, né? Eu gosto de trabalhar. Eu não sei viver sem trabalhar. E eu preciso trabalhar muito. Mas é disso aí que a política precisa também. Exatamente. De gente que trabalha, né? De gente que trabalha e justifica, né? Exatamente. Então, da política a gente vai falar um pouco mais ainda, porque o Carlos Cunha é um homem que tem recordes e recordes no autonorismo. Eu acho que não tem uma pessoa que não deve ter assistido um show do Carlos Cunha. É verdade. Se não foi pessoalmente, pela televisão, inclusive, tem uma vez eu assisti, eu não sei com quem era, não me lembro quem era, mas era um artista famoso. E ele foi amarrado no para-choque do carro e você vinha naquela velocidade, de repente dava uma vira-volta e parava. Eu falei, mas eu não, nem dentro do carro com ele eu entro, o cara vai botar água. Como é que é esse negócio? Onde surgiu isso aí, Carlos Cunha? Como é que começou isso na sua vida? É muito louco esse negócio. Dois franceses vieram aqui para o Brasil, chamavam Jean Suny, em 1967. Eu tinha 13 anos de idade na época. E andaram em Interlagos em duas rodas. Aquele autódromo antigo de Interlagos, na reta. E eu fiquei apaixonado por aquilo, uma loucura, né? Eu já tinha um envolvimento com autobilismo, estava na área mecânica, eu gostava muito de mecânica. E eu falei, ah, vou andar em duas rodas. Aí despertou. Eles vieram fazer show. Eles fizeram um show com o Sinca, lançamento do Sinca Chambor. Sinca Chambor. É, mora, estamos longe disso, hein, gente? Eu tive um Rali, um Sinca Rali. Sinca Rali, é o Ralisão, era o esporte deles, era o Sinca Esporte. 13 anos de idade. Como é que você começou a dirigir? Mas eu já dirigia muito bem, eu manobrava carros numa oficina, eu trabalhava de mecânico numa oficina. O meu negócio sempre foi carro, eu tinha que estar em sintonia com o carro. E eu sempre imaginei que, a ideia era correr, era fazer corrida. E eu sempre imaginei que um piloto, para ser bom, ele tem que entender de mecânica. Ele precisa conhecer mecânica. Então eu comecei na mecânica. E depois, acabou mudando, depois de ver os carros andando sobre duas rodas, acabou mudando a minha rota. E eu, então, passei a treinar. E eu, com 18 anos, eu já era profissional nessa área do automobilismo. E tinha mais gente no Brasil que fazia isso? Euclides Pinheiro. Euclides Pinheiro. Euclides Pinheiro. Também, só que o Euclides, bem mais velho que eu. O Euclides era piloto de avião e piloto de corrida, na época. E ele também viu, enlouqueceu. E tanto é que o Euclides acabou substituindo os franceses aqui e ficou fazendo shows uns 3, 4 anos depois. Como ele era mais velho que você, ele começou primeiro. Primeiro, pela 5. E aí você foi na esteira. Eu vim e comecei depois no lançamento do Doginho 1800, pela Clássica. Aqui, olha só. É, são coisas do passado. Estamos falando do passado. Não é o passado tão longe, não. Não é o passado tão longe. Isso aí é 70, 70. Você vê, não faz tanto tempo, né? É que o tempo passa depressa, né? É verdade. A vida é isso aqui. É muito rápido, né? O tempo é naquela corrida. E aí você começou a fazer show. Começou a ganhar dinheiro com o show? Exatamente. Tudo que eu tenho, tudo na vida. Eu falo sempre dos caros, né? Você vê minha mão cheia de calo aqui. Não sei se dá pra ver aí, mas olha. Calo mesmo. Marca do volante. Eu calo do cara que trabalha na enxada, do cara que trabalha na construção. E o meu é de volante. Tá aqui os caros pra provar. Tudo que eu tenho na vida eu ganhei pilotando carro. Quando você ouve, porque tem uns experts em rádio agora, que eles falam sobre automobilismo. Você diz, não, você não pode frear assim, porque a frenagem tem que ser assim, assado. Você chega a ouvir alguma vez e fala assim, não, mas quanta besteira o cara tá falando. Ou tá falando certo. Não, às vezes tem besteira. Dá uma escorrentada. Tem muita besteira. Coisa terrível. Besteira mesmo. Às vezes no próprio automobilismo profissional, né? É. De ponta. Você ouve os comentaristas falarem, você fala assim, poxa, mas será que isso tudo que eles falam com conhecimento de causa, né? É, quem faz comentário normalmente não é piloto, né? E quando é um piloto, um cara que se deu bem no outro mundo, você tem mais coerência. Já teve lá. Mas às vezes não. Às vezes realmente deixa muito a desejar os comentários. Bom, aí o que acontece? Aí você começou a fazer esses shows e quando é que surgiu, assim, a disposição e a vontade de ter um programa na TV para mostrar o que você fazia, para mostrar para todas as pessoas o que você fazia? Eu comecei também muito cedo, bem no passado mesmo, fazendo algumas dicas de direção em alguns programas de televisão, né? Lá também nos anos 80. E, no fim, eu acabei gostando de fazer televisão e aí eu achei que não dava mais para eu viajar tanto como eu viajava e fazer os shows e na televisão eu ia conseguir mostrar um pouco do meu trabalho, não tendo que viajar tanto, né? E aí passei, então vim aqui para a TVB e estreei o meu primeiro programa na TVB e estou até hoje aqui. E qual a repercussão? O que você sentiu quando começou o programa? Porque a gente fala o seguinte, eu saio, eu estou aqui há praticamente 17 anos em Campinas. Então eu saio na rua, as pessoas me param, normalmente para discutir política, porque o programa trata mais de assunto política. Mas eu fico imaginando o seguinte, que repercussão que tem a TVB? As pessoas acham o seguinte, não, a cabeça de rede, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, mas a emissora regional tem uma coisa interessante, que ela fala das questões da região. Então os maiores problemas que acontecem na minha vida estão voltados na região onde eu moro, onde eu vivo, na minha rua, no meu bairro. Como é que você sentiu essa repercussão do começo até hoje? Nossa, muito legal, né? Hoje, você falou, eles param você para falar sobre política. Comigo é para comprar carro, para falar de carro, para perguntar sobre automobilismo, para perguntar sobre a Fórmula 1, enfim, no geral. E muitos para perguntar sobre que carro ele vai comprar. Porque como eu vendo carro, falo muito de carro, então as pessoas querem saber a minha opinião para saber se está fazendo uma boa compra. E a pessoa te ver na televisão, fala assim, isso aí eu posso perguntar porque ele sabe. Exatamente, tem conhecimento da causa. Faz aquelas firulas no carro, no volante e tal, e ainda tem o outro lado que é empresarial, que eu vou falar com o Carlos Cunha logo após o intervalo. A gente faz um rápido intervalo no programa de hoje e depois a gente vai falar sobre essa crise, como é que está na área automobilística, né? A produção parece que deu uma queda. Como é que estão os pátios aí das empresas? O Carlos Cunha tem lojas em Sumaré, Paulinho e Cosbópolis. Bom, óbvio, exato. São lojas que ele tem carros novos e usados. A crise está afetando essa área também, a gente vai saber já, já. É um instante só. Aliás, no programa de hoje, se você quiser fazer alguma pergunta, curiosidade do Carlos Cunha, entre no site eltopimenta.com.br, deixa sua pergunta aqui que ele vai responder nos próximos dias. A gente volta num instante. Estamos de volta pela TVB Record com o Notícias em Debate desta tarde. Hoje, conversando aqui nos estúdios em Campinas, com o nosso companheiro da casa, mas um homem ligado muito à área automobilística, que é o Carlos Cunha, que atendeu o nosso convite, está aqui conosco. Esse é o segundo bloco do programa de hoje. No terceiro, nós vamos conversar com uma outra pessoa que você vai gostar da conversa também. Melhor que eu. Não, nós vamos ver. Nós vamos ver depois. Agora, Carlos Cunha, vamos falar um pouco dessa questão de crise. Afinal de contas, você é um empresário vitorioso, que tem as suas lojas e a gente sabe que, nesse momento de crise, a gente vai saber agora, mas sempre vendeu muito carro, carro novo, carro zero, carro usado. Hoje, como é que está essa situação? Essa crise também chegou nas quatro rodas? Olha, ele é bravo, hein? Negócio... No Brasil, a gente sempre teve situações difíceis, né? Eu já passei por várias. Mas igual essa, parece que não tem fim o negócio. Não chega no final, né? Muito demorado. A gente passou o ano inteiro aí e a queda é muito grande. O carro, principalmente, eu acho que na área de vendas de automóveis, pior ainda, né? Porque é um bem que é caro e se compra com financiamento, com taxas de juros altas. Aí fica mais difícil ainda para você vender. A GM, no caso, você vê, a gente vende hoje carro com taxa zero. Nunca foi bom, tão bom comprar como está sendo hoje, consumidor. Você está pagando menos. Nós tivemos uma promoção agora em outubro, vendendo aí Onix, por exemplo, com 3, 4 mil reais abaixo do que a gente vendia antes. Então, o consumidor está bom. O carro usado também está bom de comprar, mas não tem crédito. Não tem crédito. É, porque chega no banco, o juros é muito alto, né? É muito alto. O juros desistem, né? E o que há, que mais afeta, é uma insegurança, né? O cara vai comprar o carro, às vezes está fechando o negócio, de repente ele fala, olha, mas eu estou com medo de perder o emprego. E se eu perder o emprego, como é que eu pago a parcela? Como vai ficar? É o receio, né? Complicado, né? Então, a insegurança, hoje, é uma situação que eu acho que é o pior da crise hoje, que está o povo brasileiro. Quer dizer, então, quando a gente fala, até bom a gente entender essas coisas também, a gente é leigo e fica entendendo. Quando se fala, olha, o carro taxa zero é uma entrada e o resto, em tantos meses, taxa zero. Quer dizer, não tem juros. Não tem juros. Ele vai pagar a prestação igual ao valor que ele pediu emprestado. O comprador ainda fica meio relutante. Você falou a questão de insegurança. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem um emprego seguro, ele compra, ele é nesse aí que toca a vida. Nesse que está comprando, entendeu? Está aproveitando. É esse que está comprando. Então, a queda é exatamente daqueles que estão inseguros. Não tem certeza se fica no emprego ou não. E essa queda foi muito grande. Eu acho que a compra maior está sendo hoje pelos pequenos empresários, por quem tem algum negócio, o negócio está caminhando. O empregado mesmo hoje está mais difícil para comprar carro. Essa insegurança é que está causando o grande problema do Brasil, no geral, em tudo. Agora, o Carlos Coelho, me diga uma coisa. O que afetou mais? O carro zero ou o carro usado? Os dois. Os dois, do mesmo jeito. Porque eu achei que com o juro alto, o carro zero, eu vou comprar um usadinho aqui que está com preço melhor. O contrário, porque o zero ainda, por exemplo, no caso da GM, ela banca essa taxa e faz taxa zero. Como a gente trabalhou esse mês de outubro inteiro aí com taxa zero. Essa taxa zero dá mais condições para comprar o novo do que o usado. O usado não tem ninguém bancando, a taxa é altíssima e fica mais... Fora da crise, quando anuncia uma promoção dessa aí, vende igual a água. Nossa, louco. Mas agora é que dá para ver que a crise realmente está grande. Exatamente. E é incrível, porque a gente pesquisou isso. Claro, uma montadora como a GM tem trabalhado muito em cima de pesquisa do que vai fazer. Mas o ponto mais alto da crise aí é esse fator insegurança. Sabe quando você conversa com um, conversa com o outro, trata isso em reuniões, é o lance de não saber o que vai acontecer. Os grandões, sabe? Exato, por eles não saberem. Eles não conseguem passar essa informação do que vai acontecer com o país. O que vai acontecer com esse país daqui a seis meses? E você, no caso, como empresário, você tem três lojas, vários empregados e tudo. Como é que você faz? Uma concessionária, por exemplo, ela tem uma cota que ela tem que comprar todo mês? Tem. Tem para você. A gente trabalha tudo em cima. Se não vender, como é que vai? Vai enchendo o pátio? É assim, né? O que eu passo hoje para o meu tipo, eu falo que meu nome é trabalho, sobrenome, hora extra, apelido operário padrão. E o salário era bom, agora não é mais. Então, é mais ou menos isso. Olha, a gente tem que comer menos, trabalhar mais, dormir menos. E se preocupar em ser criativo. Nós temos que ter criatividade. Então, o meu lance hoje como líder é esse, é passar para o time criatividade. O cara tem que chegar de manhã com ideias novas e ele tem que mostrar para o cliente dele que hoje é bom comprar. E se ele comprar, quando eu consigo vender para o funcionário essa ideia, ele consegue vender isso para o cliente. Então, a gente está trabalhando, eu estou trabalhando muito, é desgastante, é difícil, mas é em criatividade. Em vir para a televisão e mostrar através do comercial o que é bom para o cara comprar, para o cliente comprar, que a época é boa. E assim, eu vou passando isso para os funcionários e eles vão... Eu digo o seguinte, se eu conseguir, e Deus permitir, e continuar me dando saúde para trabalhar, eu não quebro. Eu vou sobreviver, né? E, segundo pesquisas aí, o negócio é longo. Parece que a previsão aí é até 2020, o negócio é bravo. Depois mesmo. Vou botar na mesa aqui para ser um pouco mais lento. Agora, me fala uma coisa. Você já chegou nas suas empresas o momento de demitir? Já. Já. Essa é a pior hora, né? Essa hora é de... O empresário frio, tudo bem, o empresário que tem sentimento, que tem tudo, não é fácil esse momento. Porque a gente, eu tenho pessoas que trabalham comigo há 30 anos, né? Tem um... São poucos, mas tem com 20, tem com 10, né? Que a gente acaba convivendo, torna-se... A gente vive muito mais entre nós do que com a nossa família, né? Eu passo a maior parte do tempo dentro da empresa, convivendo com o pessoal que trabalha comigo, que está ligado comigo. Às vezes a gente... Eu tenho o hábito de trabalhar até 8, 9, 10 horas da noite, reuniões, né? Então a gente fica até tarde trabalhando. É uma coisa que a gente faz com prazer, é uma coisa que é muito... E essa convivência, quando você tem que separar isso, e você é obrigado a fazer isso, você tem que cortar com os... É a pior dor que tem. Essa é difícil demais no momento de crise. É terrível. E fala uma coisa, Carlos Cunha, você tem essas três concessionárias, já ditas em Paulínia, Cosmópolis e Sumaré, quantos funcionários você tem? Eu tinha 220 funcionários no começo desse ano. Agora há uma redução de 60... Estamos com 160 agora, nós estamos com 160 em terceirizados, mas 60 pessoas foram embora. Mas olha... É um número muito grande, é grande demais para em um ano você ter que enxugar um negócio num percentual tão alto desse. É o que está acontecendo com todas as empresas. Então eu fico imaginando, esses 60 que trabalhavam comigo, que tinham um salário bom, ganhavam bem, hoje não compram nada. Por isso o mercado dá essa parada. E você, como empresário, sabe como ninguém que uma folha de pagamento, ela praticamente duplica quando você faz o registro. O cidadão ganha mil, aí vai ficar por dois mil para a empresa. Então quando você para para pensar na carga tributária do Brasil, se parar e começar a fazer conta, desanima. Então é bom nem a gente olhar muito isso, deixar tocar, sei lá, uma hora isso vai ter que mudar o Brasil também, porque não é possível a gente ter que pagar tanta conta que nós estamos pagando nesse país. Não é possível. E você, como homem público, quando vê essa discussão de, não, porque vamos fazer uma reforma tributária, porque a carga está muito pesada e tal, e não sai do lugar. Pelo contrário, já estamos falando de CPMF, um monte de coisa. E aumentar, né? Como é que você vê isso, como uma pessoa pública que você é? Eu acho que vai mudar. Eu acredito que nos próximos cinco anos aí tem que haver uma mudança no Brasil. Isso vai depender de nós, da nossa força, da nossa luta, empresário, funcionário, população brasileira, classe média, classe alta, quer seja a sua profissão, o que você faz, nós vamos ter que entrar nessa briga, nós vamos ter que pressionar mais, a gente vai ter que exigir mais o nosso direito, a gente vai ter que lutar, vai ter que batalhar mais, sem, tem uma coisa que não conserta um país sem realmente suar muito, brigar muito, lutar muito, né? E nós vamos ter que fazer isso. A gente já começou essa luta, eu acho que esse ano já o povo está mais exigente, eu acho que os políticos estão se preocupando um pouco mais, eu acho que a imprensa está mais em cima, a coisa está apertando e eu acredito realmente, eu continuo acreditando, gostaria muito de você que está em casa, que está nos vendo, acreditasse que a gente pode mudar esse país, depende de cada um de nós, de mim, de você, do pessoal que está aqui com a gente no estúdio, dos câmeras, todos nós temos que lutar, batalhar para a gente transformar esse país num lugar melhor que se vive. Eu não quero ir embora daqui, eu quero continuar morando daqui, mas eu tenho esperança de que a gente vai mudar esse país com muita luz. Você está, eu gosto de ver pessoas otimistas, você está otimista ainda. Eu estou otimista e acredito. O potencial do Brasil é indiscutível. O Brasil hoje é a menina dos olhos do mundo. É só fazer o certo, né? É só fazer o certo. Pode errar, mas não pode errar tanto como estamos errando, né? Mas o Brasil tem tudo, o país é maravilhoso, a parte física do Brasil é maravilhosa, né? É um país mais lindo do mundo. Eu sou apaixonado por esse país. Que bom, que bom. E vai mudar. Eu tenho certeza, se a gente continuar com esse foco, a gente vai mudar essa política no Brasil. Bom, Carlos Cunha, agora você vai deixar essa cadeira aí para uma outra pessoa, então eu queria agradecer a sua presença. Foi muito legal conversar com você aqui e a gente nem falou quase nada sobre as manhas da direção, que sai de um próximo programa. Vou ter que voltar aqui para a gente falar de outro programa. Acabamos falando só de política. Exatamente, misturou tudo. Misturou tudo. Mas eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado, Bruno. Sabendo que você vai sair agora para a entrada de uma outra pessoa que eu sei que você gosta muito dele. Valeu, Bruno. Obrigado, hein? Um abraço. Um abraço para você, Carlos Cunha. A gente volta já, já. Sai o Carlos Cunha. Vamos falar aí, qual? Quando eu era um locutor esportivo. Como é que é a alteração aí? A alteração é sai Carlos Cunha e entra no lugar dele o Carlos Cunha Filho. É um instante só. E abrimos agora o último bloco do Notícias em Debate desta tarde. Nos dois primeiros blocos, conversamos com o Carlos Cunha e agora está comigo aqui um jovem, bem jovem, Carlos Cunha Filho. Mas esse não vai fazer show de automobilismo, ele vai dar show no automobilismo, porque apesar de tão jovem, ele já está na Fórmula 3 e com possibilidade de ser vice-campeão. E só sendo campeão, porque um garoto 3 anos mais velho que ele e filho do Nelson Piquet ganhou o título antecipado. Mas ele está há 3 anos mais novo do que ele. Carlos Cunha Filho. Tudo bem com você, garoto? Tudo bem. Graças a Deus. Prazer em recebê-lo aqui, viu? Prazer estar aqui. Quando você ouviu o seu pai falando aí nos dois primeiros blocos e tal, é o seu ídolo Carlos Cunha? Ah, sempre foi, né? Desde quando eu nasci, diz que pai herói acaba quando você já não é mais criança, então eu vou ser criança pra vida inteira, porque sempre vai ser meu herói. E você participou de algum show com ele alguma vez, não? Já, algumas brincadeiras, né? Eu tinha um buguinho, que era um formato de um astrinha, a gente ficava ali, ia com o carro, ia com o carrinho atrás, era bem legal. Mas dentro do carro você nunca participou daquelas peripécias que ele fazia lá, duas rodas só, e amarrado no para-choque, brecar em cima, você não fez? Não, né? Não, a maioria não, só em duas rodas eu fui bastante com ele, eu já cheguei a fazer, ele me ensinou a fazer alguns cavalos de pausa, eu fazia no colo dele sentado no show. Você era menor ainda? Era menor ainda. Quanto ano você tem hoje? Tô com 16. 16 anos, tá? Criança ainda. E aí você aproveitando esse DNA de automobilismo e tal, resolveu entrar no kart? É, na verdade foi meio sem querer. Eu sempre quis correr, só que ele nunca quis, porque ele sempre falou, é uma vida muito complicada, vamos fazer outra coisa. Jogar tênis, jogar bola. E um dia, sem querer, ele acabou me levando pra uma gravação, num kartódromo, aliás, aqui no Taco Aral. E aí eu acabei andando e falei, ah, agora pra você me tirar, não tem mais como. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É, aí desde aquele dia ele sempre me apoiou. Aí você fez ali uma brincadeira e tal, tal. Mas aí você foi disputar a kart? Você foi correr o kart? Fui, desde aquela... Aí eu decidi que realmente eu queria correr e ele falou, ah, não vai ter como, né? E quantos anos você tinha? Eu tinha 6 anos. 6? A primeira vez que eu andei eu tinha 5, aí comecei a treinar, mas a primeira coisa foi com 6. Seu pai é um irresponsável, ele é meu amigo, mas ele é irresponsável. Eu tava um moleque de 6 anos pra dirigir um kart em corrida. Mas começa cedo no kart mesmo? Começa, começa. Todo mundo começa cedo. É que o meu foi um pouco cedo demais, né? 6 anos é bem cedo, mas foi indo. E aí você foi até quanto? Quanto tempo você correu de kart? Eu corri desde a primeira vez que eu andei de kart até a última vez, foram uns 9 anos. Mas eu tive alguns problemas que eu tive que parar e voltar, mas correr mesmo, que foi o último ano muito forte, foi no ano passado. No kart? Foi bem forte, é. E aí você, do kart, quer dizer, o kart ficou pequeno, afinal de contas. E outra coisa, não tem muita disputa de kart no Brasil, é poucas atividades, né? É, são poucos campeonatos. O mais importante é o brasileiro e a Copa Brasil, só que são disputadas duas vezes só ao ano. E depois tem aquelas festas que fazia quando era o Senna, depois agora o Massa faz naqueles kartódromos especiais. Aí você resolveu crescer de categoria. Pra onde você foi? Fui pra Fórmula 13. Na verdade foi um pouco precoce como indo pro kart também. Porque a primeira vez que eu andei de Fórmula 13 eu tinha 15 anos, que era o permitido. Aí meu pai sempre leva as coisas pra frente da letra, né? Eu tinha 15 anos e uma semana. Aí eu fui mais jovem a andar de Fórmula 13. Ia disputar o campeonato também, porque eu entrei no campeonato e tinha 15 anos. Eu fiz agora 16 no meio do ano. Essa Fórmula 13 era disputada no Brasil? No Brasil. E são vários autódromos ou só no... Não, só vai pelo país inteiro. Era a antiga sul-americana, né? Agora a Fórmula 13 Brasil tem Curitiba, Porto Alegre, Interlagos. O carro da Fórmula 3, pra quem não sabe, ele é muito parecido com o da Fórmula 1. É. É um jeitinho da Fórmula 1. É uma miniaturazinha. Ele só não anda igual a Fórmula 1. Ele nem poderia, né? É, mas é bem rápido o carro. E o filho do Nelson Piquet corre na mesma categoria com você? Corre, na mesma equipe, aliás, também. Na mesma equipe? A gente se divide a equipe, é. Ah, legal, mano. E como é que é o... Eu fico imaginando, se o pai era muito emburrado, como é que é o filho? Ele é bem emburradinho também, deve ser. É, o Pedro, ele é meio quieto ali na dele, mas ele é bem legal, ele é bem gente boa. Vocês se dão bem? A gente se dá bem. E o pai, o Nelson Piquet, ele vai lá também? Igual mãe de mim, não? Não, o Nelson tá em todos os treinos, todas as corridas. É só quando tá trabalhando, ele fala que ele trabalha muito, né? Então, aí, quando tem vezes que ele não tá, mas a maioria das vezes ele tá assim. E como é que são essas corridas? Quantos largam? Que tipo de mecânica usa? Como é que é a Fórmula 3? Então, a primeira etapa, a gente teve 17 carros no grid. Aí caiu um pouco também, porque todos os preços, tudo em dólar, né? O dólar tá bem alto, então a gente terminou a última etapa com 13 carros. A gente usa o chassi, é o que você falou, é muito parecido com o Fórmula 1, porque é a mesma dinâmica, é um carro monoposto. Ele é fabricado na Itália, toda a parte de estrutura do carro é italiana e a parte de motor é parte argentina e parte inglesa. É meio montado aí pelo mundo. Misturado. É. E são carros fortes, por exemplo, a segurança deles é parecida com a Fórmula 1. Então, pra velocidade que ele anda é igual. É, é proporcional. Pra proporção, é sim, é bem igual. O carro é muito seguro. A gente é desaceleração de carbono. Você já deu alguma pancada pra experimentar? Deu uma forte. Muro, pneu. Deu uma forte no muro uma vez em Curitiba. E aí, como é que é isso? Você fica meio tonto. A desaceleração é violenta, né? O problema, o carro é muito seguro, o único problema é a desaceleração. E anda quanto, mais ou menos, um carro de Fórmula 3 numa reta, por exemplo? Uma reta, eu acho que o mais rápido que eu fiz, acho que foi em Goiânia, acho que do 258, 260. Numa reta? É. E ele tem peso pra tudo isso? Porque antigamente me falavam assim, ó, se você andar 140 num carro na estrada, ele pesa 5 quilos. Ele tem peso pra isso? É que a força que a gente usa é o downforce, né? Que a gente ama, que é a força aerodinâmica. Então, ele empurra muito o carro pra baixo. Como se fosse uma asa de avião que empurra pra cima, ele empurra pra baixo. Olha, se eu der sorte pra você, como eu dei pro Elinho de Castro Neves, que fez a primeira entrevista comigo numa televisão, e depois rádio e jornal, Elinho Castro Neves era em Ribeirão, era meu vizinho na Ribeirão Preto, a gente fez uma entrevista com ele. Você vai chegar longe. Fórmula 1 é o seu caminho ou a Fórmula Indy? Não, só é a Fórmula 1. Fórmula 1? Fórmula 1. Então, a próxima vez, você vai voltar aqui, talvez vice-campeão da Fórmula 3, mas um dia você vai voltar aqui como campeão de Fórmula 1. Amém. Acho que eu quero ver. Amém. Tá bom, Carlinhos? Seja sim. Vá com Deus, bom sucesso, sucesso pra você. Obrigado. E represente bem a nossa região aqui. Pode deixar. Dá um abraço pra você. Obrigado. Hoje fizemos um programa diferente. Tal pai, tal filho. Se vive numa direção, não tem jeito de tirar. Eu, infelizmente, meus filhos não quiseram saber nada de comunicação. Mas a gente fica por aqui e volta amanhã. Uma boa tarde pra todo mundo e até lá. Tchau.